Trabalhamos com Brasil Nets, castanhas do Brasil, nativas da Amazônia. Estamos expondo aqui na China, exportamos para vários países. Estamos bem contentes com a divulgação do nosso produto, que é um produto específico e leva o nome do nosso país. Já estamos conversando com algumas redes, já participamos de vários eventos da Apex. Esse, para mim, foi o mais grandioso até o momento. O empresário no nosso país quer isso, poder apresentar o produto que é nativo, de origem. E isso já é muito conhecido no mundo afora, mas falta muito mercado ainda para se abrir, principalmente na Ásia. E foi um tiro certeiro a Apex ter feito esse belo pavilhão. Apex.